Hoje é o dia mundial da doação de sangue e nós vamos mostrar um projeto muito bacana que organiza uma coleta itinerante do Emois aqui em Guarapari. A próxima ação vai ser realizada no mês que vem. A Raquel é fiel doadora de sangue, já fez esse ato de amor quatro vezes e conta que só não doou mais porque às vezes não atinge o peso necessário para fazer a doação. Mas ela sabe muito bem da importância dessa atitude de solidariedade. Além de ser nosso, saber que a gente pode contribuir com vida de até quatro pessoas, pode ser que uma hora eu precise também. Se eu tenho disponibilidade, o meu tipo sanguíneo já é um tipo de sangue que é muito procurado, então ter oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas é primordial. 14 de junho é comemorado o dia mundial do doador de sangue. Uma doação pode salvar até quatro vidas. E esse é um material que não há nada que substitua. Quem precisa do sangue nos estoques do Emois tem urgência. E para ajudar a abastecer os bancos de sangue do estado, um grupo aqui de Guarapari, o Somar Mais, organiza uma ação itinerante duas vezes por ano para trazer para a cidade parte da estrutura coletora do Emois. Nós entendemos muito que a pessoa aqui de Guarapari que deseja doar, muitas vezes ela perde o dia de trabalho, tem toda uma logística que ela tem que sair daqui para poder ir lá no centro do Emois. Então assim, perde um dia de trabalho, fica muitas horas lá. E o cidadão guarapariense, ele abraçou muito. O nosso projeto abraçou a causa, a campanha de doação de sangue. Em cada edição são coletadas cerca de 120 bolsas de sangue que ajudam a abastecer os estoques do Emois. O povo de Guarapari é muito solidário e sempre lota a ação que só não coleta mais sangue por uma limitação da logística do Hemocentro, que precisa garantir a qualidade das bolsas de sangue coletadas. E a próxima ação do projeto Somar Mais acontece no final do mês que vem, dia 27 de julho, um sábado, aqui na Escola Jesus Menino. E para você que já tem interesse em ser um doador, é só entrar em contato com o grupo para saber se você atende um dos pré-requisitos para fazer essa doação e uma doação segura. 27 de julho vai acontecer aqui na Escola Jesus Menino, aqui em Muxaba. Então você marca essa data, vai acontecer na parte da manhã. Então se você que quiser doar, já entra em contato conosco, nosso telefone vai estar disponível para você já se informar, já poder pegar quais são os pré-requisitos, para poder fazer uma doação tranquila. Não deixe de contribuir, está aqui na nossa cidade esse projeto e venha participar, vamos receber vocês de braços abertos.